Seja bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro e hoje eu vou falar do livro Os Erros do Socialismo Porque a Teoria Não Funciona na Prática Portanto, Os Erros do Socialismo Porque a Teoria Não Funciona na Prática e um livro escrito por Frederic von Hayek August von Hayek, o bem-conhecido autor, economista, liberal que escreveu este livro, Os Erros do Socialismo e nós hoje então vamos estudar primeiro, o que é o socialismo na primeira parte do vídeo que muita gente não sabe e vamos falar já sobre isso e a segunda parte do vídeo portanto, vamos então ver o livro Os Erros do Socialismo Porque a Teoria Não Funciona na Prática Mas antes, como introdução, devo dizer algo muito importante Hoje, nos tempos que correm não há informação ou seja, o grande público não tem acesso à informação e isto é muito importante nos tempos que correm ainda para mais quando nós estamos a ter umas eleições, não é? Para ter a informação é preciso conhecer bem os conceitos conhecer bem quando nós falamos numa teoria económica e quando nós votamos em partidos meus amigos, nós votamos em ideias e nós temos que perceber muito bem o que são as ideias para não cairmos em erros e muitas vezes as populações são manipuladas são enganadas por meio da comunicação social por meio dos próprios partidos políticos e muitas vezes uma ação por meio das faculdades e das universidades e do ensino secundário, não é? que muitas vezes induz as pessoas os alunos, neste caso com, portanto, teorias que não são portanto, não são explicadas de forma correta e este canal funciona para isso para explicar o que são as ideias a história das ideias o que significa as teorias o que é que nós queremos dizer quando nós falamos em socialismo e é isto que hoje vou fazer vou falar sobre o socialismo com base no livro de Frederic von Hayek que escreveu um livro importantíssimo em que vamos descortinar a maior parte das ideias portanto, como eu disse a primeira parte será sobre de facto o que é o socialismo vamos primeiro ver a primeira parte o que é que significa o socialismo depois vamos ver o livro de Hayek os erros do socialismo porque portanto, porque a teoria não funciona na prática e depois vamos ver então, na parte final algumas considerações finais vamos então primeiro antes de irmos ao livro vamos rapidamente e antes de vermos um pouco rapidamente quem é Hayek vamos primeiro ver o que é que significa socialismo há muita confusão há pessoas que pensam que o socialismo é sinónimo de democracia há pessoas que pensam que o socialismo significa liberdade há pessoas que pensam que o socialismo é algo portanto que se opõe a qualquer tipo de operação tudo isto é errado são confusões de conceitos e nós então vamos rapidamente ver o que é que significa o socialismo socialismo nasce primeiro na Alemanha e depois em França também mas principalmente na Alemanha e nasce no século XIX e vamos então ver o que é que significa socialismo há pelo menos sete tipos de socialismo vou rapidamente andar rápido para podermos ter tempo temos portanto a definição completa de todos esses socialismos que podemos dizer que já vamos ver quais são podemos dizer o seguinte temos aqui cinco pontos importantíssimos temos a subordinação da análise política à análise económica portanto a subordinação da análise política à análise económica já não é as ideias políticas que interessam é sim o sistema económico segundo ponto rejeição das sociedades conservadoras até ao século XIX e exigência de uma nova ordem económica portanto o socialismo prega uma nova ordem económica três ataque à propriedade privada vou repetir ataque à propriedade privada tido como causa principal de todos os males quarto ponto defesa da apropriação coletiva defesa da apropriação coletiva dos meios de produção ou seja nacionalizações das empresas por aí fora quinto ponto atribuição ao Estado das funções da economia vou repetir atribuição ao Estado das funções da economia ou seja direção central de planeamento económico esses são os cinco pontos principais para evitarmos confusões de socialismo igual à democracia igual à igualdade igual à liberdade esquecer vamos esquecer essas coisas todas e vamos portanto reter-nos nesses cinco pontos importantes que eu disse portanto como eu disse o socialismo começa com pensadores na Alemanha e depois em França e há pelo menos sete tipos de socialismos vou ser rápido porque isto temos que andar muito rápido temos o socialismo utópico de Platão e Tomás Moros que é o primeiro socialismo utópico que apareceu na história depois temos o socialismo idealista de Saint-Simon e Sismondi depois temos o socialismo associacionista de Charles Fourier e Robert Owen depois temos o socialismo anarquista de Proudhon e Bakunin depois temos o socialismo fabiano ou socialismo progressista como João João e alguns autores ingleses depois temos o socialismo de Estado o chamado socialismo de Estado interventivo que foi principalmente retomado por Canas John Mayer de Canas portanto são esses sete tipos de socialismos portanto o socialismo o quinto que falei o marxista ou científico foi o socialismo que deu origem ao comunismo e é foi o socialismo basicamente mais importante que deu ferramentas a todas as outras formas que depois houve várias formas como eu expliquei não é? em que uma das principais formas que nós temos hoje por exemplo no nosso governo aqui em Portugal que será uma mistura do socialismo fabiano e do socialismo de Estado portanto o socialismo de Fabiano e o socialismo de Estado de Canas portanto é uma mistura desses dois socialismos que nós temos hoje praticamente em Portugal e na Europa um pouco por alguns países que ainda têm o socialismo portanto outra coisa o socialismo está a desaparecer em França o Partido Socialista desapareceu por completo portanto já se chegou à conclusão como vamos ver hoje no vídeo que o socialismo não funciona e isto é a principal mensagem ou ideia central deste livro o socialismo não funciona a nível económico e agora vamos ver rapidamente portanto vamos passar rapidamente ao livro mas antes vamos ver rapidamente quem é Frederic Auguste von Hayek que nasce em 1899 e morre em 1992 portanto foi austríaco portanto ele viveu no século XX foi um economista filósofo austríaco e naturalizado posteriormente britânico é considerado um dos maiores representantes da escola austríaca do pensamento económico foi portanto defensor do liberalismo clássico atenção porque há pessoas que metem Hayek no neoliberalismo ele primeiro foi um defensor do liberalismo clássico porque Frederic Hayek defendeu valores dentro portanto ele foi conservador dentro dos valores portanto a nível económico ele foi liberal mas a nível dos valores portanto a nível dos valores ele foi conservador e é preciso ter isso em conta podemos dizer mais portanto Hayek foi professor na London School of Economy na Universidade de Chicago e na Universidade de Freiburg é reconhecido como um dos maiores influenciadores das políticas liberais também do século XX bom isto é mais ou menos rapidamente quem foi Hayek bom então o que é que nós podemos dizer sobre o livro os erros do socialismo porque a teoria não funciona na prática bom não foi primeiro um dos livros mais importantes de Hayek não foi aquele que mais ficou conhecido do público o que ficou mais conhecido do público foi o caminho este aqui o caminho para a servidão que eu já fiz portanto o vídeo podem ir ver no canal ocidentenário e tenho lá portanto a apresentação do livro mas este livro o que é que faz traça as principais linhas de pensamento do que é que significa de facto o socialismo e aqui Hayek vai fazer a comparação entre uma ordem espontânea e uma ordem da razão que é isso que nós temos que reter quando nós analisamos o livro Hayek vai falar portanto para uma sociedade alcançar o bem comum segundo as palavras de Hayek Hayek vai aqui falar sobre as equivocadas ideias que definem o que é racional certo e bom e Hayek vai nos dizer que o que é racional certo e bom baseado no racionalismo pode muitas vezes destruir o indivíduo e todo o restante portanto segundo sempre as palavras de Hayek vamos analisar portanto sobre o livro seguir o socialismo culminaria com a destruição de grande parte da humanidade e empobreceria o resto portanto Hayek explica no livro que por meio da competição e não da concordância aumentamos gradualmente nossa eficiência portanto Hayek faz a comparação da ordem espontânea com a ordem racionalista o crescimento mundial obtido foi proporcionado por indivíduos que almejavam ganhos próprios e não para o coletivo portanto é importante esta frase vou repetir portanto o crescimento mundial obtido foi proporcionado por indivíduos que almejavam ganhos próprios e não pelo coletivo portanto Hayek vai defender essa tese e vai demonstrar porque que portanto o socialismo não funciona portanto ele vai falar a Hayek sobre objetivos individuais vs objetivos coletivos portanto para Hayek a grande questão está como garantir a máxima liberdade para todos proporcionando aos indivíduos o direito de buscar os seus próprios fins ele pontua que uma esfera da liberdade deve ser reconhecida para cada pessoa portanto reconhecida a esfera da liberdade individual de cada pessoa portanto assim eventual estado que inclui as obrigações ou o dever de compartilhar os mesmos objetivos coletivos obedecendo ao comando de um chefe leva muitas vezes ao fracasso de uma sociedade isto são nas palavras de Hayek e Hayek vai nos dizer que o socialismo funciona apenas na teoria ou seja na teoria é muito bonito mas depois na prática é um desastre e porquê? eu vou dar aqui um pequeno exemplo Hayek também fala um pouco disso num livro que é nós quando constituímos uma família os indivíduos quando constituem uma família ou seja o homem e a mulher e filhos não é? pai mãe e filhos isto é espontânea não é uma coisa não é uma coisa que é organizado de antemão que é planeado de antemão que é tudo minuciosamente planeado não funciona assim as coisas acontecem aleatoriamente acontecem de uma forma espontânea e não de uma forma planeada e isto é uma boa comparação quando nós comparamos a nível económico os sistemas económicos e aqui Hayek vai nos falar de um dos erros Hayek nos fala que o socialismo apenas funciona na teoria porque na ordem prática não funciona e isto é ensinado nas escolas portanto é ensinado nas escolas que o socialismo funciona na prática ora o socialismo nunca funcionou na prática ao longo da história portanto Hayek vai fazer uma crítica muito dura no livro não é? Os Erros do Socialismo ao planeamento e vamos ver o que é que significa planeamento o autor Os Trix explica que o socialismo pressupõe ser possível coordenar os esforços de todos os integrantes de uma civilização para um objetivo maior coletivo um objetivo coletivo tal coordenação se dá por meio de um planejador central planejador central capaz de dar direção e conduzir todos ao bem comum que é um erro completo e nós vamos ver que todas as sociedades que fizeram isso fica portanto fracassaram praticamente porém dado que o conhecimento de um povo está disperso entre os seus indivíduos vou repetir porém dado que o conhecimento de um povo está disperso entre os seus indivíduos e não concentrado nas mentes de um conjunto de pessoas um grupo um partido como um conjunto de pessoas com uma revelação especial os planejadores que são isso os socialistas são planejadores da vida das outras pessoas a IAC argumenta que não há forma melhor de promover a cooperação do que garantir as liberdades individuais garantido garantindo as liberdades individuais portanto a ordem espontânea a IAC explica o que é que significa a ordem espontânea a IAC classifica como ordem espontânea a ordem ampliada o processo pelo qual os indivíduos atingem um grau de cooperação mútua inimaginável não é preciso imaginar na mente não é possível buscando nossos próprios objetivos realizamos trocas voluntárias entre os indivíduos buscando os nossos próprios objetivos servimos a sociedade isto foi o que a IAC demonstrou portanto este processo não forçado ocorre por meio de um mercado livre sem interferências estatais portanto é isso que a IAC nos explica e a IAC vai falar de uma coisa muito importante por isso é que classifica a IAC dentro dos autores conservadores liberais sim senhor mas conservadores a IAC nos fala das tradições e dos costumes a importância das tradições e dos costumes portanto o uso da razão muitas vezes para a IAC invalida as tradições e os costumes é isso que nós vemos quando há pessoas que põem a razão em cima de todas as coisas ao invés de se tornar tradicionalistas defensores das tradições que são benéficas para uma sociedade não passam a ser construtivistas nós já vamos ver portanto o homem não se desenvolveu fundamentalmente por meio da razão de forma consciente mas sim por meio de tradições apendidas e repassadas entre as gerações historicamente as civilizações que prosperaram e sobreviveram foram aquelas cujas tradições se mostraram mais efetivas o comércio a propriedade privada a poupança e o respeito aos contratos são alguns dos exemplos dessas instituições fundamentais citadas e defendidas na obra de IAC os erros do socialismo porque não funciona na teoria o socialismo portanto a importância da propriedade privada a IAC vai falar também da importância da propriedade privada a IAC demonstra que a característica central foi a proteção à propriedade privada separada e não a existência de um governo forte organizado coletivo e planejador portanto foi o contrário todos esses governos coletivos planejadores deram sempre para o fracasso portanto e o socialismo sempre tratou os comerciantes sempre tratou tudo o que é comércio e comerciantes de uma forma sempre errado não é e são um dos principais erros que a IAC aponta no seu livro e foi justamente segundo as palavras de a IAC o comércio que possibilitou o desenvolvimento e a expansão das nações nas palavras de Frederico a IAC portanto o desprezo pelas tradições de parte dos planejadores socialistas uma ordem espontânea através das tradições herdadas foi sempre desprezo por parte dos planejadores portanto o socialismo pretende reescrever os valores morais por meio da razão despesando toda a construção evolutiva espontânea corrida ao longo do tempo fundamentais à sobrevivência e à prosperidade portanto e nós vemos isso nós em Portugal vemos isso portanto nós vemos os partidos de esquerda principalmente o partido socialista o desprezo pelas tradições muitas vezes principalmente pelas tradições religiosas nós conseguimos ver isso e quanto mais à esquerda vamos mais vemos isso portanto o socialismo e o intervencionismo são refutados portanto temos exemplos de Karl Marx Frederic E. Angel e John Mayen Keynes no intervencionismo de Estado temos perfeitamente bem demonstrado os erros do socialismo segundo as palavras de Hayek toda a discussão se centra e se concentra em mostrar o grande erro de acreditar que por meio da razão encontramos um caminho melhor para a humanidade reparem bem do que o fazem as tradições morais apreendidas e essa é a presunção fatal do socialismo aqui está uma das ideias centrais do livro Os Erros do Socialismo a presunção no racionalismo construtivista como utópico como uma ideia que estaria à frente de todas as outras ideias portanto o planejamento central e o intervencionismo na economia levaram todas as sociedades ao fracasso e nós vemos Portugal há 40, 50 anos que Portugal cai completamente completamente nós ainda agora vimos alguns países do leste que estão a passar à frente de Portugal quer dizer quanto mais continuamos na direção do socialismo mais o país fracasso só que lá está não há informação as pessoas não leem as pessoas limitam-se a ver a televisão a televisão é o porta-voz do governo portanto as pessoas não sabem as pessoas são completamente iludidas e nas faculdades e nas universidades temos o espaço que é ocupado pela esquerda que também nada diz a este respeito antes pelo contrário o que eles fazem lá é atacar o capitalismo e o liberalismo portanto agora vamos ver o conflito no livro dos erros do socialismo na obra a arrogância fatal os erros do socialismo a IAC traz à tona o conflito infelizmente ainda atual entre de um lado os defensores da ordem humana espontânea criado por um mercado competitivo e do outro os que exigem um afastamento deliberado da ação humana por parte de uma autoridade central baseado num controle coletivo dos recursos disponíveis controle coletivo nos recursos disponíveis partido comunista é isto partido socialista é isto bloco de esquerda é isso estes partidos é isso portanto a tese de IAC é a de que a permanência do conflito deve-se ao equívoco de considerar possível o conhecimento desses recursos dos quais se pretende expor para melhor distribuir a riqueza no fundo do conflito portanto estão duas concepções distintas Frederico IAC do conhecimento ou da teoria do conhecimento portanto a concepção da ordem espontânea vê-se concepção racionalismo construtivista e do planejamento central da economia portanto é essas duas visões que se entrechocam toda a obra em questão é prepassada pela noção de ordem espontânea portanto IAC em que é defendida essa ordem espontânea que é que cria um dinamismo económico espontâneo portanto o planejamento possível à mente de um indivíduo ou de um grupo qualquer leva ao fracasso ao controle da economia que é impossível e nós vamos ver isso mais para a frente portanto a propriedade estaria bem mais ligada à coordenação espontânea dos esforços individuais do que as políticas governamentais deliberadas rapidamente a IAC a IAC ainda nos fala do racionalismo construtivista a arrogância racionalista que pretende tomar as rédeas e o controle do desenvolvimento futuro logo agora que as coisas se tornam tão complexas sendo assim todas as doutrinas modernas que compratiam dessa pretensão são englobadas nas palavras da IAC na definição de racionalismo construtivista que vem de João Jacques Rousseau é em Rousseau que a IAC vai identificar a ordem principal da arrogância fatal do moderno racionalismo construtivista intelectual que pretende conduzir a vida das pessoas e a vida da economia segundo a ideia do bom salvagem do bem comum e de que cada um deve entregar ao coletivo toda a sua liberdade e toda a sua parte da sociedade portanto rapidamente a IAC vai ainda identificar o racionalismo construtivista o positivismo de Augusto II e o utilitarismo como sendo alguns erros dentro do socialismo que ajudaram portanto a formar a ideia de que o socialismo é algo racionalmente de bom não é? Portanto o controlo segundo os construtivistas e o pensamento socialista que é uma interpretação mecanicista ou fiscalista da ordem espontânea da cooperação humana ou seja da concepção da ordem como aquela organização e aquele controle que poderia exercer sobre um grupo se tivéssemos aceso a todos os factos conhecidos aos seus membros ou seja conhecendo tudo controlando tudo lá está um pequeno grupo controla completamente todas as coisas isto leva inevitavelmente a estagnação e o fracasso e eu agora rapidamente nas considerações finais o que é que podemos dizer portanto agora já não faz parte aqui do livro mas houve um outro autor da economia Ludwig von Miles que falou sobre a impossibilidade do cálculo ou seja a impossibilidade dentro do socialismo de obter o conhecimento dos preços do cálculo dos preços e vamos ver portanto vamos ver isso a impossibilidade do cálculo do preço a filosofia socialista parte da análise materialista da sociedade ignorando por completo as outras bases culturais nem toda a realidade é material a filosofia do socialismo se baseia na teoria da história dialética e geliana e no historicismo e no determinismo o socialismo baseia-se fundamentalmente na teoria do valor de trabalho da vida de Ricardo e o valor assente exclusivamente na quantidade de trabalho que é incorporada nessa mercadoria o valor dos bens é o valor do trabalho que eles custam a produzir o que é um erro completo de qualquer economista sabe bem disso mas o trabalho é apenas um dos custos de produção lá está nos custos de produção entram muitos outros fatores de produção como renda juros materiais prima etc o valor de um bem é o preço que esse bem atinge no mercado e é esse preço muitas vezes função da procura que nesse mercado se manifesta de que os custos de fabricação um dos principais erros de Karl Marx portanto a impossibilidade económica do socialismo lá está como pode um sistema centralizado onde não há mercados entre os meios de produção saber como decidir qual é a maneira mais eficiente de utilizar os recursos necessários para a produção de um determinado bem se não há um sistema de livre formação de preços para balizar a produção a utilização de recursos produtivos para ser feito às cegas qualquer preço que o planejador da economia impuser para qualquer bem será um preço arbitrário e não terá qualquer valor para um cálculo genuíno agora vamos ver a parte principal se os meios de produção são propriedade exclusiva do Estado não há um genuíno mercado entre eles se não há um mercado entre eles é impossível haver a formação de preços legítimos para eles impossibilidade do cálculo se não há preços é impossível fazer qualquer cálculo económico e sem esse cálculo económico é impossível haver qualquer racionalidade económica o que significa que uma economia planejada é paradoxalmente impossível de ser planejada ou abolir a propriedade privada dos meios de produção impossibilita qualquer cálculo económico o que torna o socialismo um sistema económico inviável e insustentável isto foi portanto Ludwig von Maels que provou que era impossível uma economia socialista funcionar 3.3 socialismo e a distribuição da riqueza pelo Estado no socialismo portanto todos trabalham juntos para o bem comum e têm a posse em conjunto o problema é que quando todos são donos de tudo ninguém é dono de nada portanto não há produção ninguém é dono de nada para Karl Marx a teoria certa é o valor do trabalho errado o valor de um produto é baseado na quantidade de trabalho investido nele já vimos que é mentira que não pode se pudermos atribuir o fracasso abismal do marxismo a um único dos seus princípios esse será a teoria do valor do trabalho foi o maior erro de Karl Marx qualquer querer implantar uma teoria tão objetiva de valores aí conta a própria natureza humana e os seus gostos desejos e necessidades individuais porque Karl Marx não contava com isso para ele era tudo máquinas não é portanto num sistema económico capitalista os preços são fixados pelo aquilo que as pessoas valorizam e não pelo Estado a quantidade de um serviço ao bem não pode ser determinada simplesmente pela quantidade de trabalho investido nele quarto ponto o socialismo e igualitarismo aqui aqui vemos perfeitamente portanto mais um erro gravíssimo do socialismo portanto o socialismo pressupõe que a equidade é alcançada apenas pela igualdade isto que significa que o preguiçoso merece ou tem direito a uma parte do bolo igual a de quem se esforça e trabalha mais isto expressa o princípio de cada um segundo a sua capacidade a cada um segundo a sua necessidade isto é o socialismo o objetivo do socialismo é acabar com a propriedade privada através dos meios de produção pelo Estado isto é a ordem utópica de uma sociedade sem classes onde ninguém será dono de nada mas todos serão felizes se faz-nos lembrar a famosa frase de Klaus Schwab o presidente do Fórum Económico Mundial que diz que ninguém vai ter nada mas toda a gente vai ser feliz isto é um puro comunismo aliás eles são todos comunistas portanto quinto os erros do socialismo e agora vamos ver aqui rapidamente que eu não sei já está quase no fim do vídeo portanto vou aqui enumerar algumas medidas agora estamos a falar do socialismo este socialismo que nós temos não é portanto que é o socialismo reformador e o socialismo de Estado não é que é o socialismo que nós temos aqui por exemplo em Portugal então vamos ver que ativação nos orçamentos de Estado que é o que acontece aumento dos impostos desnecessários multiplicação dos clientelismos isto é óbvio aumento dos subsídios e dependências centralização administrativa aumento do controle do Estado entravas a liberdade económica aumento de gastos nos ministérios aumento de gastos em fundações instituições associações muitas vezes não servem para nada aumento da alta função pública ou seja as gorduras do Estado não é impostos desnecessários nos domínios energéticos que é isso que nós vemos não é na luz nas coisas todas que nós pagamos não é o peso do Estado na economia e na sociedade civil gorduras do Estado a subsidiodependência e o desincentivo à procura de emprego a imigração compulsiva e descontrolada pronto isto também acontece a estagnação económica do planeamento económico do socialismo criação de uma igualdade artificial através da progressividade dos impostos que é isso que o nosso Partido Socialista faz princípio do salário igual para trabalho igual que é um erro já vimos bloqueio a livre iniciativa privada controle do Estado sobre o nascimento até a morte dos indivíduos toda a vida dos indivíduos é controlada pelo Estado penalização do esforço pessoal e desincentivo da procura de trabalho pelos subsídios que se tornam dependência aposta em demasia fiscal na subsidiodependência como já vimos e apoios estatais aumento dos escalões do IRS aumento das taxas e tributações impostos sobre o imobiliário sempre aumentando impostos direitos não é? e aumento dos gastos do Estado meus amigos isso é o socialismo e nós vimos pelo livro de Ayek o que é que é o socialismo e nós agora vamos fazer a conclusão um sistema económico baseado no socialismo empobrece um sistema económico baseado no capitalismo enriquece isto está na história eu desafio qualquer economista a vir me dizer o contrário qualquer socialista que me venha dizer o contrário portanto o socialismo como sistema económico é um sistema de igualização económica pela distribuição de recursos financeiros sem no entanto ter algum tipo de mecanismo de produção a procura da equidade pela igualdade de distribuição produz estagnação e desincentivo na produção económica isso é história todos os autores na economia provaram isso os próprios comunistas na China na Coreia do Norte na Venezuela digam-me qual é o país socialista que tenha sido bem sucedido digam-me Cuba qualquer país socialista que tenha sido bem sucedido não existe portanto história todas as nações socialistas empobreceram ao longo da história não há nenhuma nação socialista bem sucedida eu acabo com esta frase não há nenhuma nação socialista bem sucedida portanto estudem os autores investiguem não ouçam aquilo que dizem na comunicação social aquilo que vos querem impingir e é por isso que Portugal está cada vez mais pobre e é por isso cada vez mais o nosso país cai no ranking e é por isso cada vez mais temos mais pobreza então procurem os partidos que tenham outras soluções que tenham uma outra visão para Portugal uma visão o Passos Coelho tentou fazer isso mas não podia no pouco tempo que teve ele não podia destruir 20 ou 30 anos de socialismo era impossível portanto procurem votar nos partidos que defendem a produção económica e o desenvolvimento de Portugal eu quero acabar dando dizendo que Frederic Aeck foi um dos grandes economistas maiores economistas que nós tivemos até hoje ele o Van Mels também Ludwig Van Mels também foi um grande economista houve mais Adam Smith também os primeiros teóricos digamos assim do liberalismo clássico depois o problema é que depois o liberalismo clássico evoluiu para outros tipos de liberalismos como é o caso do Iniciativa Liberal de hiper-liberalismos completamente desenfraiados principalmente nos valores não é? que são anticonservadores nos valores e isso claro depois também destrói a própria sociedade porque para acabar o vídeo portanto as tradições os costumes são muito importantes para uma ordem espontânea para uma ordem económica não podemos esquecer isso as tradições os costumes herdados dos povos nos ajudam portanto a fazer uma sociedade além de ser mais justa mais produtiva porque para uma sociedade bem sucedida a sociedade tem que ser produtiva não pode ser não pode ser um planejamento económico de distribuição e apenas na distribuição apesar de que é importante haver também pensar um pouco no estado social eu não digo que não não é mas sempre sempre com equilíbrio sempre pondo a produção porque é isso que é mais importante é a produção da nação é isso que cria a riqueza bem-estar nos indivíduos espero que tenham gostado deste vídeo fica aqui mais uma recomendação de leitura os erros do socialismo porque o socialismo não funciona na teoria Frederico von Hayek um abraço a todos a todos a todos Obrigado.